Mas ele não vai para a caçada da tatu então? Não, eu parei agora faz dias até não comer tudo que eu preguei lá, tem bastante carne. Não, mas o pior é que eu pisei esse tempo em um espinho, quebrou dentro do garama. E daí no médico, não tinha médico nenhum, meu pai pegava a toicinha e picava ele, cozinhava mandioca e fazia uma massa, aquilo lá puxa, colocava em cima assim, quando era no outro dia que tinha inflamação o espinho só ia fora. Puxava tudo fora. E a semana passada foi um caçaco, o pai do Tonho, lá no Peralzão, lá saiu que tem os porcos do mato, e o nosso cachorro correu atrás, aquele tatuzeiro correu atrás dos porcos, e entraram num buraco numa pedra, só um vão numa pedra assim. Entraram o drento e foram lá para o drento, e lá ficaram brigando e vai e vai, e de repente pararam, não tinha jeito de pegar nem o cachorro nem o porco, porque deitavam o drento no buraco. Prensado. É, viemos para casa, arranquemos dois cestões de mandioca e cozinhamos, e fizemos aquela massa, maçona, viemos uma bola assim, e cortamos três quilos de toicinha e misturamos juntos, e fomos lá e coloquemos naquele buracão, lá tampemos o buraco de fora a fora. Você não acredita no outro dia o que aconteceu. O quê? De tanto que puxou e tava o porco e o cachorro grudado naquilo ali, não é só? Tio e Sobrinho! Ihhuu!